Música Eles sempre foram pessoas que quiseram melhor, sabe, assim, pra si e pro outro. Eles sempre tiveram muito forte esse sentimento de coletividade, essa preocupação com como a gente convive, como a gente consegue promover, desde o sustento, né, porque meu pai é de Pernambuco e minha mãe de Minas, então são vivências muito comunitárias, muito vinculadas à importância do ser humano, do meio ambiente, da vida. Isso eles me transmitiram, assim, sempre com muita sinceridade. Eles transmitiram essa força pessoal, né, por isso que eu acredito muito na importância de você fortalecer as pessoas, fortalecer as redes, fortalecer as coletividades, essa troca, e daí você construir e pensar projetos de intervenção coletiva, né, porque sozinho não se faz nada. Até se faz, mas não se vai tanto tão longe quanto junto, né, e tem outros interesses, enfim. Isso sempre foi transmitido pra gente de alguma forma, e desde criança eu trago isso comigo, sabe, essa preocupação com o trabalho social. Eu tava, eu lembrei de algumas histórias, assim, eu percebi que desde os meus 12 anos eu participo de projetos na escola, participei do OP Criança, do Orçamento Participativo Criança, depois fui pro Educom.radio, no CEL, então tive várias vivências de ONGs, a minha adolescência inteira, cheguei no Galpão também por meio de um curso de teatro aqui na sociedade, Amigos do Jardim na Pena, então isso só me faz perceber a importância dessa rede voltada ao desenvolvimento, sabe, a importância do terceiro setor, a importância das políticas públicas, a importância dessa conexão, porque não dá conta, né, as instituições sozinhas não dão conta, e cada um tem seu papel e sua contribuição nesse processo, de você reduzir as desigualdades, de você efetivar direitos, e eu construí muito da minha trajetória nisso, por meio de ONGs, por meio de projetos sociais, por meio de ações coletivas com coletivos, com saraus, com movimentos sociais, e essa é a minha grande paixão, eu sou assim. Resgatando momentos da minha infância, tem uma história que eu gosto de contar, assim, os meus primeiros passos eu dei na Praça do Forró, como criança, sabe? Então sempre tive um vínculo muito grande com São Miguel Paulista, a gente, até pelo comércio forte do bairro, né, pelas igrejas, porque também venho dessa trajetória, que hoje, pra mim, é um outro sentido, uma outra relação com as questões espirituais, né, pra mim, é um outro momento, mas que também teve seu papel de formação, né, enquanto formação, e aí fico lembrando a importância das comunidades eclesiais de base, né, o quanto ainda reverbera nisso nas práticas de algumas pessoas, mas também como tem uma função social, né, e pra mim foi importante também ir até um dado momento. e eu gosto muito da história, porque São Miguel Paulista é uma terra de muita gente, né, tem muita... tem uma história muito triste, assim, né, de muita violência, desde a sua origem, né, dos indígenas, dos povos indígenas, desde a escravidão também, da forma como foi se constituindo a exploração também trabalhista, né, mas é um lugar que tem pessoas que... é um bairro muito comunidade, né, eu lembro muito de uma oficina marcante que teve, né, um projeto da prefeitura, né, que foi no céu, em uma das oficinas eles perguntaram, o que você acha do bairro? Eu lembro claramente que eu falei, eu odeio esse lugar, eu quero sair daqui, e poder ter vivências que te estimulem a compreender a realidade, compreender... e é isso, pra mim, o papel da educação, sabe, é você conseguir ter uma visão crítica sobre si, sobre o meio em que você está, compreender e você se engajar numa melhoria coletiva, sabe, porque você pode contribuir, isso eu acredito. E hoje eu me sinto, eu tenho claro pra mim, assim, que eu me reconheço como um sujeito histórico, que compreende a sua história, que teve seu momento de fortalecimento individual por meio de diversas redes, conexões, pessoas, vivências, sem isso não é possível, se aprende democracia na prática, se aprende a dialogar dialogando, e essa construção é muito importante, por isso que esses atores sociais são muito importantes, são fundamentais, pra construção de novas realidades, né, construção de pontes, relações, superação de fronteiras e efetivação de direitos. Olhando aqui pro Jardim La Pena, eu vejo o impacto que o Galpão tem nesse território, sabe, o Galpão é um espaço de referência, articulador de ações, articulador de políticas, que articula rede de proteção social, inclusive, e eu vejo grandes transformações, assim, então, desde a relação das pessoas, desde o fortalecimento, porque muitos grupos passaram pela história do Galpão, muitos jovens, muitas crianças, adolescentes, muitas famílias passaram, e cada um acompanha um pedaço da trajetória, de fortalecimento de cada um, de construção de novas possibilidades, de novas pontes. O Galpão é fundamental no La Pena, mas não o Galpão enquanto simples equipamento, assim, tudo o que construiu, de patrimônio material, de relações comunitárias, de forma de trabalhar com, de escuta, sabe, de você se envolver nas questões, de você ser porta aberta, sabe, isso é fundamental pra qualquer trabalho que você foque em desenvolvimento local. O Galpão, pra mim, ele é um espaço de referência, um espaço de referência articulador, e desde sempre eu enxerguei ele, assim, porque eu via muitas pessoas circulando aqui no Galpão, e é nessa circulação, é nessas vivências, nessas trocas, que eu fui aprendendo também, que eu fui consolidando experiências que eu vinha trazendo na minha vida em outras organizações sociais, em outros movimentos coletivos com os quais eu me relacionei, e poder identificar caminhos estratégicos, né, então, foi muito bacana, se ver o quanto que a equipe era comprometida com as histórias aqui, a memória, as relações, e comprometida com o desenvolvimento mesmo cotidiano, na ativação dessas redes de desenvolvimento local. Isso é uma grande chave, assim, então, é muito difícil, porque você lida com histórias, você lida com pessoas que estão aqui 24 horas por dia, e você está aqui num período desse dia pra contribuir de alguma forma. Isso é muito delicado, isso eu acho que é uma grande dificuldade, mas é uma grande oportunidade de aprendizado, porque você vê as impotências, mas vê também o quanto diante das potências você consegue ser estratégico, conectivo, chamar parceiros, enfim, dar continuidade a esse trabalho que todos estão aí construindo ao longo de anos. Eu vejo que o Galpão, ele veio, pra mim, fortalecer uma trajetória que eu já vinha desenvolvendo, uma trajetória de relação com movimentos sociais, com questões sociais, e veio fortalecendo esse trabalho e possibilitando experimentações. Na minha formação acadêmica, em publicidade e propaganda, cotidianamente, é numa situação de conflito, porque é uma realidade que eu não acredito, que eu não compartilho, eu sei que faz parte, mas é o que eu... minha intencionalidade vai por um outro viés, e eu acredito nesse resgate e nessa importância da gente se olhar como ser humano, né? Primeiro, não como um objeto, não como uma marca, não como um valor econômico, assim, como um ser. Um ser que está aqui nesse planeta, enfim, tendo suas vivências. Então, assim, pra mim, foram conflitos diários, assim, no estudo, mas eu extraí o melhor disso. E pra mim, eu não quero... Eu identifiquei, eu entendi que eu não quero ficar, que a comunicação na minha vida, ela tem um recorte muito específico, assim, que é voltado pro ser humano, pra essa... pras culturas, pro imaginário, pra construção desses imaginários, pro entendimento desses imaginários, inicialmente, né? de poder olhar como as pessoas, elas constroem essa realidade, sentidos pra sua existência e poder fazer parte disso, poder compreender, poder aprender. É nesse caminho que eu quero seguir. Por isso a antropologia, pra mim, é uma grande paixão. Porque é nela que eu também me faço humana, que eu aprendo, me desenvolvo e eu quero poder atuar também com toda essa bagagem que eu vou adquirir. O que eu espero é que... que as desigualdades sociais, elas sejam rompidas. Que tenha uma equidade social, que tenha... que as pessoas, elas sejam... respeitadas como iguais na sua singularidade de diferentes. Então, tanto o direito à igualdade quanto o direito à diferença, o multiculturalismo, as diversas expressões, diversas identidades, crenças, valores. Mas que exista igualdade. Isso, pra mim, é o ponto-chave. Portanto do Mato Gros divide-o... A CIDADE NO BRASIL